Oi, eu sou a Bambi, sejam bem-vindos ao meu canal, estou aqui diretamente de Los Angeles e estou aqui o que? Na frente de uma loja de doces, porque a gente vai fazer aquele vídeo comprando doces americanos, hein? Essa aqui é a loja, nunca comprei, mas vamos lá, bora ver o que que tem. Eu não sei o que é isso, mas eu vou levar isso aqui. Gente, tem uma bunda, tem um negócio saindo e é marrom, não sei se vai ser gostoso. Tem um negócio aqui que parece radioativo, isso aqui, aquelas pastilhinhas bem pequenininhas que geralmente a gente come no Brasil, eu acho que isso aqui é um pirulito daquelas, vou levar. E tem um troço aqui, que é isso aqui que diz que é um spray de doce azedo. Será que vai ser bom? Não vai ser, eu estou levando um monte de coisa estranha, eu vou me arrepender depois. Meu Deus, mentira, achei uma slime que diz aqui que eu posso comer. Esse aqui também, tem coisa de hambúrguer, tem coisa aqui de bilantêa, mas esse aqui é um picles e diz que ele tem gosto de picles. Eu odeio picles, mas estou levando, tá? Por vocês, já deixa o like. Comprinhas feitas, bora provar. Cheguei casa aqui no Brasil, olha aí ó. Trouxe sacolinha, rasgou tudo, tá? Vamos provar. Aí ó, Milk tá aqui pra me ajudar. Dá oi, dá oi pessoal. Oi, peixe uau. Tobias tá aí também. E aí galera? Eu espero que o Tobias dessa vez, ele não enfia o dedo no microfone, tá quase chegando, eu tô de olho. Não, eu tô cuidando agora. Porque eu fiz outro vídeo dos dois, ele enfiou o dedo no microfone e cagou o vídeo. Eu tô cuidando, tá? Aham. Essa aqui é a cara do meliante ó, que pegou aí e botou o dedo no microfone. Eu botava aqui ó, a seco do microfone, a seco do microfone. O que tem a dizer sobre isso? Mentira, mentira, mentira. Não é mentira, nada. Corta, corta, corta. Ó, vamos provar o primeiro aqui ó. Esse aqui é o sour ooze. Eu sei que o negócio aqui, sour, quando é que tá escrito sour, é que o negócio aqui é azedo. É o meu que tá muito interessado, ok? O meu que tá muito concentrado. Quer esses dedinhos aqui? Como é que abre isso aqui, Jesus Cristo? Não sei como é que abre. Ah, tem um croissant. Sempre é mais jeito que força, hein? Não tem jeito. Muito bruta. Aí como é assim, parece que parece uma pasta de dente, olha isso. Parece uma pasta de dente isso aqui, olha aí. Abre que nem pasta de dente. O meu que tá preocupada contigo. Ela tá preocupadíssima. O que que eu ia fazer? Tem um cheiro gostoso, mas é azedo, né? Ó. Hummm. Sabe aquela bala no chiclete que tinha no Brasil? O que? Que o mordia e dentro era azedinho. Sim, é só o líquido. É só o líquido. Meu Deus, eu não quero provar isso aí. Não quero nem... Vai sim, é gostosinho. Não quero nem provar. Azedo, azedo. Nossa. Fala se não é exatamente o líquido. Aperta isso com vontade. Vai! Tu nem fez cara feia. Cadê a cara feia? Ah, tá, brigada. Foi real essa cara feia? Foi fake. Ai, que ridículo. Não parece aquele negócio lá? Nossa. Mas quem que vai conseguir tomar tudo isso aqui? Sei lá, uma doença. Vai passar de boca em boca isso aí. Jesus. Mas aí, é igualzinho aquelas balas. Não sei se... Ela é bala ou é chiclete? Acho que era bala. Mas que todo mundo levava pro colégio pra ficar botando. Não era? Como que era naquela bala? Alguém lembra o nome da bala que tinha um líquido azedinho dentro? Não era azul assim? Acho que sei lá que cor que era o líquido, mas era azedinho assim, tá? Ele é só um azedinho. Próximo! Ai, eu tô deixando... Esse aqui eu tô tentando deixar por último. Calma, calma. Ah, tem o preço das coisas também, ó. Guardei a notinha aqui. O preço desse negócio aqui, Sour Loose Tube, foi 2 dólares e 99 centavos. Tá barato. Tá barato. Eu gastei 35 dólares em doce. 35 dólares vezes 4 dá 4? Dá mais de 130 reais. Mais de 130 não vale, tem que ser certinho agora. 140. Eu não tô pensando. Depois eu vou pensar que é sua porra. Plim! 140. Próximo esse aqui. Sabe aquelas balinhas de aniversário? Aquelas pastilhinhas vêm num pacotinho? Sabe, Tobias? Não. Ah, sim. Sabe? É pastilha, pastilha. Aquelas pastilhinhas. É uma pastilhona, no caso, né? É uma pastilhona, é um pirulitão de pastilha. Que é tipo um pozinho. É! Gente, isso aqui não é pra comer, entendeu? Já desisti, tô desistindo de comer isso aqui. Aí, foi, foi, foi. Pirulitão. Eu boto tudo na boca. Morre, diabo. Me ajuda, Nilce. Igualzinho. Igualzinho. E aí, é bom? Igualzinho. Igualzinho. Nossa, vai quebrar os dentes. Igualzinho. Depois de eu ter babado tudo. Nossa, é bom. Põe talona a goela. É bom, né? Nossa, muito bom. Faz um ASMR aí pra galera. Ai, que não funciona. Focado no pirulitão. Nossa, muito bom. É gostosinho. Vai ficar filmando, vai ficar... Atrás, é isso? É um vídeo ASMR provando doces. Show. Aí, temos mais o que aqui, ó? A bunda da Milk ali. E aqui, temos algo mais. Um, dois, três, quatro. Eu comprei, assim, os mais estranhos que tinham na loja, tá? Os mais estranhos... Os outros que eu tenho aqui são os mais estranhos mesmo. Próximo vai ser esse aqui. Ele é um spray, ó. Ele é tipo um extintor. Só que diz que é um extintor de doce. É um spray de doce azedo. Então, eu acho que deve ser tipo esse daqui, ó. Da pasta de dente. Eu acho que esse aqui vai ser pior. Por que que faz com as embalagens tão fechadas? Pra as pessoas desistirem de comer. É isso mesmo? É pra estressar os pais que tem que abrir essa desgraça. Nada ecológico também. Não? Olha pra que tanto plástico. Ainda só tem uma travinha aqui na frente onde vai botar a boca. Ah, não. Tem uma travinha aqui, ó. Segurança em primeiro lugar. Segurança. Ai, eu tô com medo. Vai. Boa. É tipo um spray. É bom? Eu tô assim, ó. É ótimo. Nossa, pela tua cara tá ótimo mesmo. Abra a boca aqui. Eu vou sprayzar. Enfim na guela. Eu enfim na guela. É ruim? Nossa, muito ruim. É bom. É bom. Não é bom. Que mentira. Nossa, mas tu botou tudo dentro da minha guela, né? Porque... A minha guela é ruim. A língua? Bota a língua. Quem bota a língua? Bota a língua pra fora. Tá arrando tudo. Peraí que eu tô vendo. Vai dar pro meu olho, eu quase não quero mais. Não, peraí. Eu vou olhar, peraí. Deixa eu ver se a câmera tá filmando. Aí. Ai, que exag... Ai, não. Tu tá muito exagerado. Tá gostoso. Tá gostoso. Tobias que é fresco. Olha ali. Tá esfregando a boca. Ai, que exagerado. Que exagerado. Isso sim é bom. Esse é bom. Aquele ali não. Esse aqui é bom. Bom pra caramba. É tudo bom, tá? Peraí pra eu comprar doce ruim, eu tô comendo. Eu comprei só doce bom, entendeu? Eu comprei as coisas estranhas, mas as coisas estranhas que estão sendo boas. Não sei o que tá acontecendo. Esse aqui, que é o Quick Blast, ele custou 3 dólares também. 2,99. Barato. Mais as taxas. Barato. E o pirulitinho gostosinho lá? Mega Lollipop. Custou 1,49. Melhor que eu. Melhor que um pirulito normal. Muito melhor. Aquela balinha muito boa. Muito boa. Muito boa. Gente, isso aqui é o que? É um piclão. É um piclis gigante. A blogueirinha Tobias é difícil, né? Olha aí, ó. Olha só. Olha ali. Ai tá dizendo aqui que tem gosto de piclis de verdade. Ele é tipo aquelas balinhas finis, eu acho. Só que com gosto de piclis. Hum, deve ser delicioso. A Milk se interessou, ó. Ela gosta de piclis. Ela gosta de piclis. Ela gosta de qualquer coisa. A Milk tá interessado. Olha, isso aqui nada é ecológico também, tá? Meu, meu. Parece uma... Que cheiro ruim. Não, não tem coragem. Vai lá. Eu não tô com coragem. Bora. Deixa o like lá nesse vídeo, tá? Porque isso aqui não faz um sacrifício. Porque o negócio é... Toca nisso. Nossa, que nojo. Ele é meio molhado, parece uma lesma. Eu acho que isso aqui... Vai. Nossa, pior que tem cheiro de piclis mesmo. Parece aqueles piclis do McDonald's. Isso tem cheiro de piclis? Aquele piclis que você sempre tira do hambúrguer, sabe? Verdade. Tu joga fora. Que tu nunca quer deixar no hambúrguer. Porque você pediu pra ir sem e as pessoas botaram mesmo assim. Aí você vai lá e tira. Vai. Eu compro por onde? Aqui ou aqui? E aí? Tava ruim. Mas ainda melhorou. É? No começo ele é meio ruim. Mas depois ele fica com gosto de doce normal. Deixa eu experimentar. Ai, que nojo. Tô com toda a gosmenta agora. É interessante, não é? Fala aí. O cheiro é muito... É ruim. Não. Nossa, que gosto de cebola. Não, que cebola. Nossa, muito ruim. Ai, meu Deus. Não gorfa na minha cama. Não! Olha a minha mão, o jeito que ficou. Toda cebosa. Que nojo. Olha, eu enfio dentro do microfone agora. Parabéns. Tu não vai gorfar, né? Demônio. Vai gorfar. Não acredito. Vamos pro próximo. Nossa. Esse aí foi o pior disparado. Nossa, pior de todos. Pior disparado. O próximo é esse aqui. Ele disse que é gummy bear coberto de chocolate. Só que eu comprei esse negócio porque olha a foto. É um negócio saindo de uma bunda. Eu não sei quem que achou isso aqui. Isso aqui seria agradável. Então, acho que o gummy bear é pra ser tipo cocôzinho, entendeu? Isso aqui custou quanto? 5 dólares. Nossa, caro, hein? Mas sabe o que custou mais caro? Hum. O picles. Cuidou pra não cair, hein? Sabe quanto custou o picles? 8 dólares. Se cair na cama, tem que tacar fogo na cama. Oi, Lorda, é quanto? Quase 40 reais. 32. Então, quase 48. Hum, o cheiro tá bom. O cheiro tá de chocolate meio amargo. É gummy bearzinho de chocolate. Olha que bonitinho. É bonitinho? Bonito. Bonitinho. Dá um pra mim. Vamos provar junto? Vamos. Vai botar o dedo no microfone. Não, não sou tu. Ai, na boquinha. Hum, nossa, é muito bom. Bom, né? Hum. Vamos ver como é dentro, peraí. Não parece. Peraí o Júlio. Nossa, é muito bom. Parece aqueles pretzels de chocolate. Hum, hum. Muito bom. Muito bom. O chocolate é doce, mas o ursinho é meio... Ainda bem que a gente não deixou o pepino por último, porque senão ele foi ao gosto. Agora ficou o gosto bom. Vixi. O último, não sei se vai rolar. E aí? É o gummy bear por baixo. Tudo babado. Mas é o gummy bearzinho. Esse aqui era o gummy bear amarelo. Será que só tem amarelo? É? O meu é de abacaxi. Só botaram os gummy bear amarelos. O gummy bear vermelhinho ninguém quer botar, né? Só os amarelinhos que ninguém gosta. Os mais baratos. Tem corante azul, vermelho, amarelo. Dois tipos de amarelo. Amarelo. Só tem amarelo. Nossa. Caramba. Corante vermelho. Vai, próximo. 90% amarelo e 10% vermelho e azul. Galera, quer ver o próximo. O próximo. Tobias meio que sabe o que é. Tu lembra o que ele é? Sim. Porque é preto. Esse. Quando eu li isso aqui eu não acreditei, tá? Assim. É do Stranger Things. É um doce do Stranger Things. Que é aquela série muito louca lá do Netflix. Slime deliciosa que você pode comer. É uma slime pra comer. Não dá pra acreditar. Olha aqui. Chacoalhar. O negócio era preto. Ele virou cinza. Será que é o negócio lá do bichão? Como é o nome do bichão? Lemorgorgon. Lemorgorgon. É o vômito dele? Lemorgorgon. Lemorgorgon. Esse aí. Aquele bichão lá. Muito louco, tá? Gente do céu. A moeba. Me patrocina a moeba. Podia ser você aqui ou não, né? Eu ia comer a moeba. O que é isso? Cheiro bom? Tem cheiro de maçã. Hum, que delícia. Então dá um zoom nisso aqui. Nossa, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Jesus. Você que tá com a cara do demorgorgorgon isso aqui. Põe o dedo aí dentro. Enfia o dedo dentro. Nossa. O que é isso? Pra dedo. Nossa, que nojo. É mais acerto que os outros. Que nojo. Não tô esperando por isso, ó. Gostoso. Deixa eu botar o dedo dentro. Bota o dedinho. Nossa, olha isso. Olha que satisfatório. Olha que satisfatório. Vai, é que satisfatório mesmo. Mas não faz barulhinho. Peraí, faz silêncio. Não faz barulhinho, é? Não. Que isso, Tobias? Nem isso ele faz. Vai, vai, vai. Mas olha, meu dedo ficou prateado. O serviço tá prateado. Só caixa no corpo inteiro. É azedo, né? É o mais azedo de todos. Meu Deus do céu. Eu tava esperando um negócio meio tipo uma geleca mesmo. Mas ele é azedinho. Tem gosto de maçã verde. É um azedo maçã verde, não é? Vou tomar assim, ó. Não. Vamos fazer isso. Aí está bom, né? Tirar o gosto ruim. Ah, tirar o gosto ruim, né? Palhaçada. Aí. Tamo indo levar esse aqui e o picles lá pra galera que tá aí. Nem sei quem tá aí, mas tamo indo levar lá. Vamos ver se alguém experimenta. Onde tá o Cassie? Olha a vítima, ó. Compramos doce nos Estados Unidos. Tem que provar. Quanto que é primeiro? Esse ou aquele? Doce. Doce. Bem gostoso. Pega aí. Isso aí é bem gostoso. Que doce é esse? Olha, dá uma olhada e vê o que tu acha que é. Faz pudino? Não. É uma delícia. Dá uma cheiradinha também. Gosta de picles? É uma droga. Ai. Nossa, não acredito. Achei um doce. Tu gostou disso? Nossa, deveria botar isso de sobremesa. Numa lanchonete aí que tem picles. Não acredito nisso. Nossa, pode levar. É, pode levar presente. Tem esse outro aqui. Que é uma slime comestível. Mete o dedão. Mete o dedão, mete o picles ali, né? Mete o picles dentro e come junto. Hum, que delícia. Mete o dedo. Bota o dedo aí. É uma... Gente, o Cassie é muito louco. Hum, azedinho. Nossa. Meu Deus, ele gostou. Meu Deus, eu não acredito. É isso, gente. Maravilhoso. E um mergulhado no outro vai ficar bom, será? Não acredito. Meu Deus, Tobias, olha ali. Ficou prateado. Ficou prateado. Meu Deus. Meu Deus. E vazou, vazou. Eu não acredito que ele realmente gostou do picles. Meu Deus. Não é gostoso nada. Ele não parte de comer aquilo. Tchau. Eu vou vomitar. Aí, depois dessa, pelo amor de Deus, vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Mas aí, se vocês quiserem outro vídeo desse que tá virando tradição aqui no canal, não esquece de deixar um like. E também vai conferir os outros vídeos aqui, ó. Que eu vou deixar aqui em cima de outros doces que a gente já provou, beleza? Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like no comentário que eu vou postar aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau.